Não mexe com quem tá quieto E se mexer não fica perto Porque o povo caprichoso é assim Quando começa vai com tudo e não quer mais parar Avisa que aqui não tem segredo não Amor escancarado é fácil de amar Amor sem preconceito E nesse embalo todo mundo vai brincar A noite inteira não tem hora pra acabar Arreda as cadeiras e sobe na mesa E abre logo outra cerveja As lágrimas rolando de emoção Meu touro negro mais amado desse chão O mais querido do povão Chega parecendo temporal E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim Poeira vai subir E nesse embalo todo mundo vai brincar A noite inteira não tem hora pra acabar Arreda as cadeiras e sobe na mesa E abre logo outra cerveja As lágrimas rolando de emoção Eu tô no negro mais amado desse chão O mais querido do povão Chega parecendo temporal E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim E faz o chão tremer Poeira vai subir Apaixona o povo todo Meu caprichoso é assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, 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 ei